se eu tô ligado que é que eu vou puxar aqui né mano de sempre né o de sempre é bom mas eu falo um bagulho para vocês vocês falam semen eu não tenho aqueles comentários não é bom namoro se eu ficar comentando toda vez isso mas o braço do pai aumenta tá aumentando me tem tá do mesmo tamanho desde que eu comecei é porque eu tô emagrecendo aí o músculo fica um pouco mais aparente me mamem apenas esse aqui é o primeiro gema comenta que ele já fez nesse canal tá ligado as mais incríveis trolagem brasileira só vamos é bom e pode dar copywriting no meu vídeo na moral tudo bom beleza como é que vocês estão esse aqui é um quadro novo aqui no canal enquanto meu canal existir que é o gema eu vou explicar rapidinho para vocês como é que eu quero explorar os pontos mais incríveis da internet não quero ir lá eu quero estar presente na maior quantidade de bosta possível e a maior quantidade de bosta possível envolve primeiramente o meu canal aqui vai ser basicamente o gema review só que de coca mano agora que eu parei para perceber mano o cara tá com o mesmo microfone porra por aqui é de que ano 2017 a gente viu uma comenta de ontem 2022 é o mesmo microfone só para vocês terem ideia assim pode ter trocado mas é o mesmo marca e mesma coisa quer coisa bizarra na internet antes de mais nada por mais que eu gostaria muito começar esse vídeo nesse exato momento eu tenho eu tenho um problema não tem problema para resolver com vocês não sei como colocar isso aqui de uma forma muito suave então calma aí o youtube simplesmente decidiu não me pagar praticamente nada pelos meus últimos a gente significa isso significa que eu passei basicamente uma semana fazendo dois vídeos e vídeos de duas semanas não foram monetizar qual é foda ótimo não é pessoal alguém menos de um dólar em cada um de tudo significa o que para eu manter esse canal por mais bosta que ele seja eu ainda preciso de algum dinheiro eu não quero ter que parar de fazer vídeos para você só porque o youtube não quer me pagar mais por seja lá qual for a razão que eu ainda não sei mas caso esse vídeo aqui também acabe não sendo pago eu preciso ter alguma certeza de que por mês pelo menos eu vou ganhar alguma coisa para poder seguir fazendo os vídeos se não simplesmente vou ter que largar o youtube e fazer outra coisa que ia alegrar muita gente na verdade então por mais que eu não goste muito da ideia e tenha evitado esse tempo todo fazer um eu decidi fazer um patreon então se você gosta nem tem acho que nem tem um seja membro aqui em 2017 né ó felps eu tô chorando de rir cala a boca felps você é viado com muito felps eu namoraria beijaria na boca gosta do canal eu não tô obrigando vocês a pagar não tô nem eu nem acredito que alguém vá pagar mas se você gosta do canal só dá uma olhada aqui no link que eu coloquei na descrição se você quiser me dar o valor mínimo que tem possível não importa eu espero que o youtube volte a funcionar não só pra mim como para todos os outros youtubers que estão sofrendo alguns problemas eu nem achei que ia me afetar porque ainda não tinha me afetado no mês passado então para não ter que passar uma espada no youtube quem quiser pode me ajudar agora de novo se não é obrigado a me ajudar na verdade muita gente me pediu pra criar esse negócio eu só tô criando porque muita gente me diz que seria uma boa ideia talvez pudesse ajudar o canal dinheiro eu não quero ter que parar de fazer vídeos pra vocês eu acho que vai ser uma boa e agora olha a boca viu eu não imagino eu vou ir trabalhando vamos falar de sofrimento vamos falar de dor vamos falar de coisa horrível que é isso que vocês vieram ver aqui mas parando pra pensar se o vitor não fosse youtuber ele ia ser puto ele ia trabalhar com desenvolvimento de jogos hoje hoje eu quero fazer um teste então toda vez que eu falar um palavrão eu vou ir lá na edição eu vou trocar ele por melancia pizza isso é tudo que vocês vão ouvir toda vez que eu falar um palavrão que nem cá pizza melancia pizza vai se pizza da púpita e esse é o meu método de descobrir se o youtube está tirando a minha monetização por causa de palavreados e coisas do tipo provavelmente a única coisa que eu faço aqui de errado fora constrói na verdade eu faço muita coisa de errado né acho que eu acho que o youtube tem razão ainda bem que eu nem falo palavrão nessa bosta para de me dar flag na moral para quem não tá ligado o vitor do ontem saiu 8 horas da noite porque eu tava tentando tirar a musiquinha do joão amore que deu ruim agora que eu já fiz isso que eu não sei o que que é então como o youtube está tão qual a palavra que eu tô buscando aqui sexo filha da pizza com as novas diretrizes que eles estão seguindo a risca eu quero hoje trazer um tipo de conteúdo muito específico e que a gente tem muito aqui no brasil o que as trollagens me dói só é hoje é trolagem é hoje é trolagem que eu vejo em dia é 2017 né é procurar trolagem hoje para ver o que aparece trolagem trolagem cara eu escrevi trolagem errar tá porra fiz fiz a pior trolagem oh patrola pobres mas eu vou atirar nele o zóio fingindo ser professor na universidade aqui deu ruim isso aqui deu ruim isso aqui é um crime tá é um crime mano só aparece o zóio mano ela me flagrou com outra na cama trolagem trolei minha amiga com pepino na calça olha no que deu porque a amiga ia se incomodar com isso eu ia falar o cheque porra é essa e pronto as primeiras coisas que aparecem em uma pesquisa por trolagem pintei o celular da minha namorada trolagem uau daniel você é um cara muito legal não 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 calma achei um melhor aqui trolando a namorada desafio da baleia azul quero assistir com vocês o cara vai não sai alguma forma eu já tô me arrependendo não sai do vídeo sem deixar o like não sai do vídeo sem deixa a figelha quer ver que esse canal ainda se chafa é gelo eu gosto de fazer isso não sei porque tem mano e eles ainda lançam vídeo meu deus ainda trolagem e ainda trolagem ela ficou sem reação vendo coisas a brigamos e vou passar uma semana longe de trolagem me divorciando do marido alvo mano minha ex vai casar trolagem gastar mil reais em compra no mercado porra mas aqui é normal aqui é uma família normal fazendo compras vou participar do only fans olha a reação do meu marido mano tem cinco anos que esse canto que esse pessoa grava trolagem a pessoa ainda cai deixar um like aqui eu preciso de 500 mil likes para a gente conseguir se suicidar em massa baleia azul galera é nóis todo mundo sabe aí que tá aí eu apertei a matização falando isso aí que eu tô falando aí sobre o negócio da baleia azul né então o que acontece ela é aí eu entrei lá com ele da baleia azul eu falei eu entrei com eles lá da baleia azul eu não entendi nada assim escrita baleia azul calma doido tá de brincadeira deixa eu explicar olha a cara de amargura no rosto dessa pessoa eu vou pegar igual o desafio cada um você faz um por um em gravar e mandar o último é se matar a boca a uma rafaela só tô brincando que tu vai ter que te suicidar aceita o ovo do leozinho calma que o colchão tá fazendo na parede que ela confirmou que você pode pode fazer porque não pode ser pobre não pode ser pobre você quando é pobre os inscritos é tudo minha filha cara vai começar já deixa o seu lá inscrito é tudo uns caras esses velha da puta porque aqui meu ovo aqui meu mamão meu 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 não sai eu fui falar outras coisas porque eu não consigo mingau a mãe mingau é muito gay mas eu falo minha veia é mais foda do que falar meu mingau é que a cuclux clã vai começar agora é o cara de monetizando o vídeo dele mano comprovação que a cuclux clã tá trabalhando com a baleia azul então eu não aguento a internet a internet tá acabando comigo porque que nessas trolagem é sempre por camadas eles sempre dão uns tapas aí eles param eu não quero saber que eu falo que olha aqui ó olha aqui ó eles pegam a pau de novo será que é real é real não tem que ser real ah então era para isso colchão na parede fiz minha namorada destruir meu eu gosto de trolagem assim ó deixa eu mostrar aqui deixa eu mostrar aí ó aí ó trollagem saudável e engraçado que fogo meu chefe e aí como é que tá tão gostoso porra por isso que a nega na praia tava tudo amor fuma aqui é boa é boa é boa eu rosto na porrada você não vai acreditar no resultado o doutor que reconstruiu minha face também não acreditou baleia azul nós vamos participar tem uma criança chorando de fundo é isso vale azul tem 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 eu não consigo acreditar vamos pra próxima tem trolagem então esse aqui era só isso ó trollagem sequestraram nosso filho meu deus é isso aqui é a atuação é vou fumar o cara conta que perdeu o filho como ele contaria que perdeu o cartão de crédito que não tinha abacate na feira é o que a moça foi um minuto porquê que o pikachu ta ali pikachu sequestrou meu filho e agora sai daqui mosquito filho da pizza um espião do youtube quer saber o que que tá acontecendo com o meu conteúdo ela procurou ele em todo o lugar ela chegou na cozinha deu uma olhada assim não tá ligando lá nenhum é isso aí vamos partir para outra não fosse a tua ação esse cara seria só um pouquinho paulo relântia mano joão amourinho você não assistiu o vídeo do gemã de plizinho até não do gemã do pliz não gravei aqui lá depois só um pouquinho paulo pizza melancia bem pouco quase nada tá chorando achou que tinha perdido o próprio filho para sempre te peguei espero que vocês tenham gostado nada me diverte mais do que a minha mulher chorando pela perda do nosso único filho te peguei pizza na cabeça da minha namorada é tá boa a trollagem calma lá temos um cientista aqui mijo ele é quente né pessoal devemos colocar o meu pai mijou na cabeça da minha cabeça quando era criança e nem atolagem o h2o até ponto é isso que você quer isso aqui hoje em dia não entendo como é que acontece na ordem sem querer não de ebulição microondas pois urina possui altos valores de graus celsius vou trolar minha namorada aqui fingindo que um copo gigante é o meu pinto nada suspeito a mão para trás com um pote no melancia quem sonha que tá no banheiro e fica de pé na cama e mija na pessoa sem querer vocês sabem mas quando a gente tá com muita vontade eu já mirei na pia e tipo eu tá eu não lembro não não mas foi foi bem desse já é mais ou menos assim que a gente passou aqui meramente sonhando que estou urinando uau e desculpa eu quero tratar de sapato dentro de casa mano comecei a urinar aqui de repente muito real muito real aí rapaziada então rapaziada é isso aí ó mas é isso aí rapaziada é isso aí rapaziada que não é isso aí rapaziada é isso aí rapaziada tamo junto trollagem privada com filme deu ruim como fazer esse aqui eu acho que se eu clicar talvez eu perca eu acho melhor não clicar nesse trollagem para fazer com seu irmão mano eu estava dormindo e sem querer coloquei fogo no liquidificador que se encontra ao lado da minha cama acabou minha pedi minha tia em namoro tá perguntar trollagem tinha muita gente pedindo falando assim ó matheus trola a sua tia rosa que maluco lá hoje eu já tenho dinheiro para caralho né matheus e urlei olha eu só lembrei porque tem um nome na parede dali ó que da hora mano aquele era pobre ó ó hoje em dia ele ele aqui ó 9999999 que não é 13 milhões de inscritos ele fala meu rapaziada não cálice quem pede para alguém trolar a tia dizendo que tá afim dela falando assim eu pediria mano eu pediria para a tua mãe namora aí fala que vai vai dá o maluco deu viagra mano eu tô risada até hoje mano eu tô risada até hoje eu não sei se é real mas é uma é engraçado eu não tenho nada com ela entendeu não quero nada e também não tô sentindo atração porque eu considero ela muito como minha tia ele explicou que não é real que bom que ele explicou quase que eu acreditei que ele gostava da tia dele é normal como minha tia como minha tia essa é literalmente a pior frase que tu pode dizer quando tá tentando explicar que não gosta de alguém como minha tia é que eu vou ser direto sabe que eu não sei de direto que eu quero que essa é para ser real não não como Como tia, como algo a mais. Ah, cê tá louco. Ô, caralho. Você prefere conversar no escurinho? Trollagem, peguei minha tia no escuro. Por mais que provavelmente seja mentira, esse vídeo dói. Ele bate fundo. Bate fundo no coração. Já esperava ser mais real, tá ligado? Já esperava ser mais real. Fara de graça. Vamos deixar um pouco mais específico agora. Um pouco mais família. Vamos adicionar as palavras. Caguei namorada. Trolei minha namorada. Cagou na cama. E olha no que deu. Caguei minha namorada. Trolei. E esse canal é dono de outros clássicos como Explodindo bomba na bunda do meu namorado. Trollando meus pais. Mano. Olha como é da hora ver as paradas antigas. Abner e Sté. Fala, Leozinho. Não sei quem são. Essa Sté aqui é aquela que tá na fazenda, que gera uma treta do caralho, que ela tem um nariz aí todo coisado, que fudido de uma cirurgia. E esse Abner... Tipo, eles tinham um casal. Aí eu lembro que minha noiva, ela gostava muito desse canal. Aí o marido dela traiu ela. E os caralho. Um monte de coisa. Olha como é da hora, mano. Pra quem não lembra, foi a Sté que acabou com o casamento da Mirella. Por que que os do Serra estão pensando? Caralhozinho, tá? Atento nos negócios famosos, né? Ela apareceu pra mim, mano. Parece que eu gostava de treta. Pais, vou me matar jogando baleia azul. E claro, não podia faltar. Trolei meu pai matando minha namorada. Ha! Meu pai realmente não esperava que eu fosse matar minha namorada só pra pegar ele. Caguei na cabeça da minha namorada. Ela chora muito. Que mulher chorona. 500 mil likes pra eu fazer ela parar de chorar. Vou cagar na boca dela. Vamos limpar as lágrimas dela com bosta, galera. Mas calma, gente, que esse aqui tem um plot twist. Ele não só finge que vai cagar, como ele dá uma vomitada no pescoço da namorada. Desculpa, eu me perdi aqui. Mas era parte da trollada engraçada? Tu dá uma cuspida na cara da tua namorada? Só pra ter certeza se é essa música emocionante de conquista de fundo. Parabéns, você conseguiu não só sexualizar sua namorada para um vídeo de internet, como também conseguiu ser extremamente nojento. É verdade, né, mano? Eu nem tinha pensado nesse jeito. Você é um monstro. Meu intenção não era fazer ela chorar, desculpa. Meu intenção não era fazer ela chorar, desculpa. E já achei outros sucessos dele, como perdemos nosso filho, pegadinha. Muito engraçado. Ah, não. Outro de mejar na namorada. Mano! Esses caras têm alguma tara por garrafa no... Melanchinha. Mano, pegadinha. Caguei na minha namorada. E olha a merda que deu. Caguei na cabeça da minha namorada. Trolagem. Trolagem. Por que que nessa parte as pernas dela estão para um lado e depois no corte elas estão para o outro? Não que eu esteja insinuando que é falso. Eu só estou com uma dúvida, né? Agora ele está passando spray de fedor num cocô falso. E ele, por alguma razão, cheirou. Porra, de novo? O cara está viciado em cheirar cocô, mano. Eu realmente acho que a gente perdeu em algum ponto do caminho. As trollagens passaram de... Haha, derrubei um balde de água no meu namorado. Pra... Haha, prendi fogo no liquidificador do lado da cama da minha irmã. Pra... Haha, caguei na cabeça da minha namorada. Trolagem. Deu merda. Me enviei para o correio numa caixa coberta de bosta. Morri? Eu quero dizer para vocês que eu só raspei a superfície do universo de trollagens. Então, se vocês gostaram da ideia do Gema Comenta, deixem aí nos comentários coisas que vocês querem que eu comente. Assuntos relevantes ou irrelevantes da internet. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu recomendo que você vá no canal do botão select, que eu deixei aí na descrição também. Deu uma olhada na análise que ele fez sobre vídeos estranhos com baleia azul. Vale muito a pena. Então, até a próxima. E não se esqueça de olhar embaixo na descrição o link para você me dar aquela ajuda se você quiser. Por favor, não esquece de compartilhar esse vídeo, porque o seu compartilhamento muda tudo e talvez até me ajude a eu conseguir mais centavos do YouTube. É, dinheiros. Acabou. Beijo, Vitor. Cadê? Eu quero deixar o like. Volta. O vídeo de hoje. Cala a boca, aposito. Agora deu, Vitor. Olha aí, ó. Vitor. Sim, eu vim deixar o like, né? Ah, já deixei já. Acabamos então, mano. Deixa aí. Os vídeos que vocês querem que... Me segue no Instagram. Entra no Instagram. Ó, vai ter gostosas. Vocês estão ligados que vai. Mas vem aqui, ó. Leozinho React. Entrou aqui, ó. Olha eu aí, ó. E 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 aí, ó.